Você chegou em minhas mãos Invadindo o coração No dia em que eu ganhei O grande amor da minha vida Com seu jeito de me olhar Com seu jeito de sorrir Com o tempo vai falar Tudo que eu preciso ouvir Tua voz, uma linda canção Delicada como tuas mãos Que vão me abraçar Quando a noite chegar Só você me faz feliz Só você me faz cantar Estou livre em teus braços Meu desejo é te amar Só você no pensamento Só você no coração Só você me faz sentir O universo em minhas mãos Você chegou em minhas mãos Invadindo o coração No dia em que eu ganhei O grande amor da minha vida Com seu jeito de sorrir Com seu jeito de sorrir Com o tempo vai falar Tudo que eu preciso ouvir Tua voz, uma linda canção Delicada como tuas mãos Que vão me abraçar Quando a noite chegar Só você me faz feliz Só você me faz cantar Estou livre em teus braços Meu desejo é te amar Só você no pensamento Só você no pensamento Só você me faz sentir O universo em minhas mãos Só você me faz sentir Só você me faz feliz Só você me faz cantar Estou livre em teus braços Meu desejo é te amar Só você no pensamento Só você no pensamento Só você me faz sentir O universo em minhas mãos Ei, 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 minhas mãos